Na quarta-feira à noite o caminhão tentava entrar na ilha. O motorista percebeu que iria colidir com uma placa na cabeceira da ponte Pedro Ivo e parou. Houve congestionamento no local. Foram três dias de impasse. A lancha de 47 pés que veio de Balneário Camboriú chegou à ilha. O transporte ocorreu pouco depois da meia-noite. Para passar pelas placas da cabeceira da ponte Pedro Ivo, a base do caminhão que sustentava a lancha foi rebaixada em 30 centímetros. Com o ajuste, o veículo conseguiu chegar ao Centro Integrado de Cultura, onde o barco será exposto em um evento.